Música 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 Se ela voltar, se ela voltar que coisa linda E por isso, nós não temos os peixinhos, não há nada mais, do que os peixinhos trazem a sua dor. E por isso, nós não temos os peixinhos trazem a sua dor. E por isso, nós não temos os peixinhos trazem a sua dor.